Fagliere, beleza? Eu sou o Luiz, e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft UFC Medievar. Bom, galera, no vídeo de hoje de Minecraft UFC, nós vamos fazer uma coisa um pouquinho diferenciada. Nós vamos fazer uma farm de maçã do Node, maçã encantada, do capiroto, chame como você quiser, nós vamos fazer. Vai ser a farm dessa maçã aqui, e ela é boa. Bom, pra fazer ela, eu vou precisar de algumas coisinhas, eu já explico melhor. Mas antes, gostaria de falar uma coisa pra vocês muito importante. Você aí, você que tá vendo o vídeo agora, queria deixar pra você um bom dia, uma boa tarde, para que você seja bem, tá bom? Toma água aí, se alimenta, se cobra se tiver frio, tá bom? Se cuida, tá bom? Não quero ninguém doente não, tá bom? Enfim, é, brindando essa parte, pra fazer essa maçã a gente vai precisar de muitas coisas, eu vou mostrar pra vocês. Bom, uma delas é uma maçã dourada, que não é tão difícil, porém o bagulho complica na parte das poções. Precisa de uma poção de regeneração, que é de boa, que é de chitir, vai precisar de uma poção de creme de magma, que também é de boas. Uma poção de absorção, que daí usa outra maçã dourada, que é até ainda de boas. E aqui entra o problema, que é uma poção que usa casco de shulker. E como no modpack é desabilitado o The End, nós tem que craftar o casco de shulker. E aí que entra o problema, que o casco de shulker, ele usa uma pedra do fim, que como vocês viram no último vídeo, é bem chato de conseguir ter que usar as máquinas do Brunin. Usa um outro esquema, que é a escama de tartaruga, e ela não tem craft. E é por isso que a gente fez uma aliança aqui, uma parceria com o Brunin, maior do que a gente tinha feito antes. E hoje, eu vou atrás, literalmente, de conseguir farmar essa escama de tartaruga, e alguns outros itens. E o Brunin vai cuidar, tipo, da pedra do fim, e de todas as outras poções, porque ele já tá upando o nível de alquimia. E aí, uma punida com os ouros, e com as maçãs, e com o que mais precisar, e vai dar bom. Farm de maçã do Note. Porém, vai ser um pouquinho complicado. Muito complicado. Enfim, se você apoia essas ideias loucas aqui no modpack do Lajota tryhardando, fazendo uns bagulho da hora pra ganhar, desce aí, e deixa o seu gostei no vídeo. Ó, é muito importante, você chega no vídeo e faz assim, ó. Deixa o gostei, ajuda o Mano Lajota pra caramba. E aproveita que você já desceu aí pra deixar o gostei. Se inscreve no canal também, mano. Aproveita aí, ajuda o Lajota a chegar a 600k. Tamo chegando perto, e só a ajuda de vocês vai fazer a gente chegar lá, mano. Então, muito obrigado por tudo, e por deixar o seu gostei. E bom, o primeiro passo que a gente vai precisar hoje, é conseguir achar tartarugas. Eu tinha uma wheystone que dava do lado de várias tartarugas. E eu quebrei ela. Eu não sabia que eu ia precisar, então eu acabei quebrando. Então, nós vamos ter que dar um rolezinho pelo mapa, porque eu tenho uma suspeita de local que pode ter. Mas antes da gente ir lá, explorar o mapa, andar mais de 4 mil blocos, pra ver se a gente acha ovinho de tartaruga, nós temos que falar com o meu vô. Meu vô vai me fornecer um item muito bom que vai ajudar a gente nessa caminhada. Pera aí, vamos chegar na casa dele e vamos bater na porta aqui pra ver se ele aparece. Eita, eu tô dando umas magias já. Gente, essa magia aqui que o meu vô usa, é a folha do rejuvenescimento, pra ele não morrer de idade, entendeu? Pera aí, deixa eu ver se ele tá ocupado. Vô! 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 Aqui, ó, meu vô aqui, ó. Ah, não deixa eu entrar. Posso conseguir entrar, posso conseguir entrar. Vai ter que ser rápido, vai. Ah, você quer que eu ir? Tá bom. E aí, pô, bom? E aí, Laje, ó, tá bom, mano? Melhor agora. Ô, você viu meu esmalte novo aqui, ó? Cara, tu tá feião, mano. Tu tá feião. Eu vou ficar também, pera aí, pera aí. Meu Deus! O meu é que, tipo, o seu parece que você tá usando óculos, né? O meu parece que eu terminei já de fundir os metal, né? Tá aqui em cima, tá aqui, ó. Tá meio na testa, tá tudo por baixo. Ô, mas vem lá, Jota, o que você manda, meu querido? Então, Manupo, como a gente tá naquela missão pra conseguir as massas do Note lá, junto com o Bruninho, cada um ficou com uma função e a minha é eu ir atrás de coisinha de tartaruga. E eu vou ter que andar muitos, mas muitos blocos pra isso. E, tipo, eu até tenho um escudo que me dá 65% de velocidade, porém não é o suficiente. E eu tô ligado que você tem uma botinha aí das velocidades. Queria pedir ela. Você tá de olho no meu pisante novo, então, é isso mesmo? É o seu Nike Shocks aí, né, oito mola. Então, ó, você deu sorte que eu e o Deletive fizemos uma exploração hardware. Dá uma olhada nos baú aí. Dá uma olhada nos baú aí. Qual é o baú? Esse aqui? Qualquer um deles. Olha os dois. Opa, galera, é uma puta fofa no bagulho. Ó, você tem sobrando um desse daqui, ó, desse daqui, ó. Não, não, vou pegar, vou pegar, vou pegar, mano, vou pegar, velho. Eu posso pegar o que eu quiser daqui? Não, 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 o que quiser ainda não. Por enquanto pega só uma botinha, depois eu te dou outro, depois eu te dou outro. Tá, então, ó, se eu puder, eu gostaria de pegar a botinha. Esse antídoto aqui, pode? Tá, o antídoto eu te dou depois, porque eu tenho que gravar ainda, que eu não mostrei. Beleza, beleza. Gente, eu não mostrei ainda, karma. Então, ó, por seguinte, eu peguei aqui o pisante, eu posso usar ele, tem que devolver depois? Ou é, meu, como que é? É, eu vou dar, você tem muito chulé, então, pode levar pra casa, pode levar, é teu, é teu. Nossa, beleza. Eu sei que esse bagulho deve dar chulé mesmo, né, mano? O pé fica fervendo o dia inteiro, cai de fogo. Verdade, velho. Nossa, todo mundo que anda na lava tem chulé agora, eu percebi. Ô, apu, mudando de assunto, é uma dúvida, você tem casco de tartaruga já? Hum, você deu sorte, velho. Na real, não sei se você deu sorte ou deu azar, mas eu tenho um, velho. Cara, eu tenho quatro, então já temos cinco, já é um começo. Opa, já é um começo. Cara, cada casco faz três poção, velho. Nossa, vai dar bom isso aí, LG, vai dar bom, mano. É, mas ainda tomou um pouco longe. Você tá ligado que pro combate só pode levar 16 capirotos, né? 16, é 16 cada um. Então, eu já tenho quatro, LG. Você já tem quatro, eu tenho uma. Então, mas, tipo, supondo que nós fossem fazer a quantidade total, é 48. Então, vai escama nesse bagulho. É, vai escama, velho. Boa sorte, LG. Ó, calma, última coisa. Você tem um, por acaso, um obelisco, vulgo, waste, Tony? Vulgo, waste, Tony? Pior que eu tenho mesmo, você deu sorte. Estranho, né? É que as minhas que estavam no mapa sumiu, deitando o seu baú do nada, né? Sei lá, não sei como essas coisas acontecem. Ô, eu explorei meio mundo, velho. O cara caiu, o pau ainda vem que me... Ah, não tô te acusando. Não, né? Mas a carapuça serviu, tá revoltada aí. Então, gente, a fúria de Fornozita é pra gente aqui. Vamos explorar. Valeu, Pô! Valeu! Agora que o Manapu impressou botinha pra gente, é só a gente colocar ela aqui e tomar muito cuidado, porque como a gente perdeu a bota de lava, a gente não anda mais na lava. Então, toma cuidado pra não morrer, né? E é o seguinte, o último local que eu lembro de eu ter visto tartarugas era perto do bioma de mesa. Então, vamos pra lá? Bom, estamos aqui no bioma de mesa. E na teoria, ó, se você olhar ali em cima do mini mapa, eu tenho que achar a nossa casa. A nossa casa tá pra cá. Então, eu tenho que correr pra cá. É isso, né? Bom, vamos fazer pra que dê certo. E agora o bagulho é a gente dar um monte. Será que tá rápido assim? Tomara que sim. Eita, tá rápido. Tá bom, tá bom. E agora o bagulho é só a gente dar de boassa pra cá, quanto a gente quiser. Galera, estamos andando aqui, já estamos a 7 mil blocos de distância de casa e eu achei tartaruga. Porém, infelizmente, essa tartaruga, ela tá sozinha. Então, meio pelo fato de ela estar sozinha, eu não tenho muito o que fazer, tá ligado? Por causa que eu preciso de duas pra fazê-las procriar pra deitar o ovo delas. Então, meio que, por enquanto, vamos criar aqui uma waystone de totoruga. Então, se precisar ou tiver alguma coisa que dê pra fazer com ela sozinha, nós faz. Porém, do jeito que tá agora, só ela, eu não sei nada que dê pra fazer. E o lugar que eu sabia que tinha tartaruga, eu basicamente perdi mesmo. Então, não consegui achar de novo, galera. Ó que legal, o portal do Nether. Ah, não tô com a bota de andar, na verdade. Ah, massa dourada é bom, vou levar. Enfim, vou andar mais um pouco e assim que eu achar alguma coisa, eu volto. Eita, uma boneca que peidou. Ai, ai, galera. Finalmente, achamos uma tartaruguinha. Foi fácil, tipo, tava bem perto de casa. Tipo, a gente quase não teve que andar. Estamos aqui, ó. No menos 12 mil, menos 6 mil. Meu Deus, demorou muito. Demorou muito. Mas achamos. Finalmente achamos. Bom, o bagulho é agora. Pega o toque suave. Pega uma tesoura. Bota uma história aqui. Tartaruguinhas. E agora, a gente tem que achar esses... Ah, esse daqui mesmo. Bom, o que eu preciso agora é de vários desses matinhos aqui, dessas algas marinhas. Bom, assim já tá bom por agora. Depois eu faço uma farmazinha delas. Olá! Cadê a sua amiga? Vem cá, vem cá. Agora é só fazer as duas tartarugas aqui, fazer filhotinhos. E a gente pega os ovinhos. Por favor, venha. Por aqui elas não estão ficando perto uma da outra. Ó, tem mais aqui. Só fica calga na mão lá. Vem, será? Ela tá subindo. Ela tá vindo. Vem, vem. Gente, seguinte. Se eu conseguir atrair essa tartaruga até perto dessa daqui e ela fizer filhotinho, mano, vai dar tudo certo, mano. Eu só preciso que isso dê certo. Por favor, venha. Vai demorar um pouquinho, gente. Pera aí. Gente, finalmente. Finalmente. Vai, vai. Faz filhotinho, gente. Ó, ó. Tá indo, tá indo. É isso, mano. Farm de maçã do Note, mano. Ó, ó. Ativou o turbo, ativou o turbo. É sobre isso, mano. Escavações.tartarugas.org. Mas pera, eu... Nossa, ela é tão fofa, né? Oi, nenê. É a primeira vez que eu mexo com tartaruga no Minecraft. Muito fofa, muito fofa. Se eu tivesse com tempo, eu fazia uma tartaruga gigante no mapa palácio que aperta uma da outra. Mas e aí? Quando que ela vai soltar o ovo? Bom, vamos ver se essa tartaruginha vai demorar pra sempre, gente. Vamos esperar, vamos esperar. Boa, galera. Seguinte, mano. As tartaruguinhas estão aqui. A outra voltou pra lá. Aqui, ó. E eu consegui fazer elas fazer alguns filhotinhos, porém elas pararam de querer fazer agora. Eu consegui, no total, cinco ovos de tartaruga. Isso é muito bom. E o que eu vou fazer agora... Opa, tá fazendo mais aqui, ó. Ela tá fazendo mais. Enfim, e o que eu vou fazer enquanto isso agora, eu vou farmar um montão de erva marinha que eu vou precisar dela pra fazer as tartarugas. E daí depois eu vou virar aqui e vou arrumar o terreno pra fazer a farm roubada de tartaruga pra gente conseguir maçã dourada. Porém, deixa eu aproveitar e pegar os ovinhos que ela vai colocar aqui, né? Se bem que eu acho que ela vai demorar um pouco. Eu vou farmar um pouco de erva marinha já. Boa, acabamos de farmar. Deu um pack e 34. Muito bom. Vamos ver se tartaruguinha, ele botou o ovinho dela. Ela não botou ainda. Começou, começou. Aê, boa. E bom, agora que a gente já tem oito ovinhos, vai ser bem mais fácil a gente montar a farm. Então é o seguinte, eu vou pra casa, vou guardar um pouco de item no inventário, vou me arrumar e daí a gente vem aqui e faz a farm. Tá bom, agora a gente vai iniciar a nossa little farm de tartaruga. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu não sei ver o bioma nesse negócio aqui, gente. Gente, tive que diminuir um pouquinho a minha hotbar, os bagulho do Minecraft pra conseguir ver a linha do bioma que tá ali embaixo. Então depois eu aumente, tá bom? Bom, pra fazer a farm, eu vou precisar do seguinte. É, tem aranha aqui? Não, vamos pegar um pouco dele aqui lá. Boa. Beleza, pegamos algumas areias aqui. Eu vou precisar, estando nesse bioma de praia aqui, contar cinco. Então vamos lá. Será que aqui dá? Se aqui for praia, eu vou fazer aqui. Aqui é praia? É, é. Tá, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. O que eu vou precisar aqui é de uma área de cinco por cinco, que de preferência ela tem que estar travada de um jeito que não entre mobs. Eu tenho cerca. Ah, tem algumas cerquinhas, vou colocá-las aqui. Boa, vi de um jeito meio gambiarra, mas no final deu certo aqui, temos cinco. Agora a gente vem aqui na volta e vai contar um, dois, três. Fecha aqui. Um, dois, três. E fecha aqui. A gente vai fechar toda essa área aqui. Deixa eu ver se foi certinho. Foi. Vamos colocar mais esponjinha aqui pra torrar também, né? Pra gente poder secar essa área. Cara, eu juro que eu tinha um montão de madeira aqui, eu não sei onde eu tropei. Enquanto a gente tá esquentando essas esponjas... Ah, não, peraí, não preciso buscar madeira não, a madeira tá aqui. Ur, burrão. Agora a gente vem, seca essa área aqui bonitinha. Agora a gente vai vir aqui, fazer uma linha de madeira. Vou colocar só essa aqui no meio pra ficar legal. Prontinho, linha de madeira. Aqui tem que ficar uma linha de terra. A gente tem que subir essa parede aqui também. Vocês ouviram o barulho de porta abrindo? Sendo que nem tem porta aqui. Enfim, agora a gente vem aqui, faz umas trapdoors. E vamos passar aqui, uma, duas, três, quatro, cinco. Do jeito que elas possam abrir pra esse lado. Agora a gente vem aqui e faz gravetos. E vamos precisar de cinco placas também. Deixa eu abaixar aqui. E vocês estão vendo que bem aqui tem uma areia. Na altura dela a gente vai colocar as plaquinhas. Boa. Cinco plaquinhas, bonitinha aqui na altura. Peraí que esse trovão aqui foi mais perto que o normal. Uh, nós temos um boss ali. Pausa na farm pra matar o boss, porque é muito importante matar o boss aqui nesse modpack. Aí, boa. Vou pegar aqui meu charme de força dois. E antes que alguém pergunte por que eu não uso esse charme de força dois, que é um item que literalmente me dá força dois infinita. É, ele não é permitido nas batalhas, senão eu usar a gente, tá? Boa. E dropou um capacete com... Opa! Vida máxima 4.5. Mais dois pontos de armadura. Cara, isso é bom pra caramba. Não sei se vocês lembram, não sei se todo mundo tá vendo todos os vídeos do canal. Mas teve um vídeo no qual eu fiz todos os itens pra fazer a armadura de Ultimerite, que é a melhor armadura do modpack. Tanto que eu só não fiz a armadura por causa que eu tô esperando pegar itens de boss, como aquele capacete que eu peguei agora. E eu vou pegar todos esses encantamentos tunados e eu vou passar pra minha armadura. Enfim, outro bagulho que nós vamos precisar é um balde e temos um balde d'água já. Agora o bagulho é, a gente vai ter que quebrar essa madeira aqui. Olha, nossa, que areia branca, que que é isso? Nem sabia que existia esse item, que da hora. Vamos colocar ela aqui. Agora a gente vai precisar de um baú e um vidro. Bom, o baú, ele vai ficar bem aqui no meio, olha. Nossa, meu vidro duplicou, que da hora. E o vidro vai vir aqui. Assim a gente pode abrir o baú daqui de fora. Agora o bagulho é, vamos precisar fazer mais cinco baús. Um deles é porque ele vai aqui pra estender esse baú. E os outros é porque eu vou juntar com o ferro do nosso sistema. Assim fazendo os cinco funis. Um funil vai pro baú, obviamente. E o resto vai apontando pros outros funis. E agora temos os passos finais que a gente só tem que vir aqui, ó. Fazer assim, ó. Vamos fazer com pedra, vamos fazer com pedra. Fazer lajes, de lajota, zoeira. Fazer umas lajezinhas aqui, ó, de boassa. Colocar umas aqui também, olha. Pegar umas tochas, colocar uma aqui embaixo, outra aqui embaixo. E com isso, a nossa farm tá pronta. Parece que não, mas ela está pronta. Um rolê que ia adiantar a nossa vida, iria ser se a gente conseguisse pegar essa tartaruga e levasse pra lá. Gente, é o seguinte, vim aqui na casa do Vinicius, por causa que ele tem um item que vai me ajudar a pegar aquelas tartarugas que estavam naquele lugar solto e colocar dentro do cercadinho. Deixa eu falar com ele aqui, cadê você? Alô! E aí, meu nobre? E aí, é bom? Tô bem. Gente, vocês perceberam, mas o Vinicius trocou o nome dele no Minecraft, por causa que ele tinha 13 letras e ficava zoando ele. Agora tem 14, né? Ô, LG, no dia que eu for botar a TNT na tua base, eu vou falar quantas letras tem no meu nome. Bom, Vinicius, mas só pra eu tirar bem claro, se você olhar no site que dá pra ver o perfil do Minecraft, tem lá no histórico dele o nick com 13 letras. Aí, Vinicius, fala tu, mano. Você falou que você tinha uma enderpeel especial pra me emprestar, mano? Como que funciona? Eu tenho, ó, deixa eu te mostrar aqui, ó. Tá vendo esse bicho aqui, ó? Tô vendo, tô vendo. Tu dá um tapa nele, aí, sei lá, joga ele ali, ó. Uh, aí o bicho vai. Mas essa enderpeel gasta? Como que funciona? Ela gasta enderpeel normal, meu nobre. Ah, caraca, que da hora, mano. Ela não gasta, porque ela gasta uma netherite pra fazer. Saca, saca. Seria uma netherite pra cada. Beleza, eu vou utilizar ela aqui, mas já trago de volta. Tô uma dúvida, você tá querendo ovo de tartaruga? Ovo de tartaruga? Ah, eu não sei por que o pessoal tá querendo ovo de tartaruga. Eu queria que eu me explicasse. Hum, quem é o seu adversário? É o Vida. Tá, seguinte, você me ajudou aqui, vou te contar. Pra fazer, maçã do noche. Maçã do noche pra fazer? É, escreve aí, maçã encantada. Então, tipo, ela tem vários passos extremamente chatos. E um dos passos chatos é fazer o casco de sugar, que daí usa pedra do fim, blá, 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 e escama de tartaruga, que pra mim é o mais chato. Putz, eu pensei em fazer, mas precisa de uma máquina pra fazer endstone, aí eu desisti. É, eu também ia desistir, mas eu descobri que que o Bruno entende, ele queria fazer parceria dele, entendeu? Ah, tá. Eu sou do cloro. Fica emprestada aí a ender pirula. Beleza, beleza, beleza. Obrigadão, Vini, tamo junto, mano. Treze domina. Devolve? Já? Não tô mais aqui, não tô mais aqui. Boa, gente, tamo aqui agora com a ender pill. Vamos ver como que ela usa. Tem que dar um tapa no negócio? Alô? Será que funcionou? Vamos ver. Vai pra lá, tartaruga. Tartaruga. Foi! Cadê outra? Vem! Tadinha que machuca as coitadas, né? Foi! Foi! Daí depois eu levava pro Vinícius. O rolê agora é o seguinte. Eu venho, boto elas pra fazer filim. E bom, como elas tão grávidas agora, na teoria, a qualquer momento, elas vão botar os ovinhos. E daí, é só esperar. Porque cada vez vão fazer mais ovinhos e cada vez a gente vai ter mais ovos de tartaruga. E daí, quando as tartarugas crescerem, elas vão descer pra cá porque é água. E daí, caindo aqui, quando elas crescerem, elas vão dropar tanto a erva marinha quanto a escama de tartaruga. Agora o bagulho é esperar, né? E bom, pra facilitar a nossa vida, eu posso vir aqui simplesmente e botar esses ovinhos que eu tenho aqui já, porque daí as tartaruguinhas começam a crescer. Enfim, agora, na teoria, é só eu ficar a FK aqui que daqui a pouco elas vão começar a nascer e tudo mais. O bagulho é se vai funcionar ou não. Enfim, vamos ficar na expectativa e se rolar alguma coisa eu volto a gravar, gente. Tô feliz que tá dando certo. Galera, passou um bom tempo aqui, só queria atualizar vocês que já passou meia hora e não cresceu nenhum ovinho. Daí é o seguinte, eu dei uma estudada aqui no modpack e eu descobri a seguinte coisa. No modpack não, no Minecraft Vanilla, que eu nunca mexi com tartaruga. Mas elas demoram de quatro a cinco noites pra nascer e às vezes elas demoram até sete. Então, bom, essa tartaruga aqui, ela não faz nada. Ela, tipo, é só pra procriar. Daí eu tenho essas outras três aqui, ó, que elas vão plantar ovos. E o meu plano foi pegar elas e colocar aqui, pra ver se elas plantam os ovinhos pra eu colocar eles ali também. Porém, elas estão grávidas, mas não estão botando ovo não. Ó, essa aqui tá indo, essa aqui tá indo. Boa, bota ovinho aí, Fia, e você? Tá botando aí também já? Também, boa. Só vai faltar essa daqui. E daí o meu plano é ficar fazendo elas gerar vários ovos pra lotar aqui de ovo, que vai demorar mais ou menos uma hora da vida real, vai começar a nascer os ovinhos, elas vão cair aqui e a gente vai finalmente conseguir os itens. Opa, ali foi. Bom, como vocês podem ver é um processo bem lento, mas eu queria fazer aqui agora pra vocês verem, mano. Então, esse foi o método que eu descobri pra acelerar nossa farm. Opa, opa, opa. Uh, quatro ovinhos? Isso aqui tá soltando o coração, será que ela tem mais ovinho pra soltar? Mano, eu ouvi um barulho de ovinho. Aquela ali não foi. Aqui, achei. Um só? Tá bom. E daí como oito dá duas vezes quatro, vamos colocá-las tudo aqui. Cola aí, miga. Agora essas outras duas aqui também vão fazer nenenzinhos. Ó, aquela ali já tá plantando. Ó, essa daqui já foi. Essa aqui tem no rápido. Opa, endermite? Por que veio o endermite? Beleza, tamo conseguindo mais ovinhos aqui. E bom, agora eu vou ficar nesse processo aqui que vocês viram, brindando as tartarugas até a gente ter um montão de ovos. Aí, a gente só vai vir aqui, ó, de boassa. E esperar várias noites pra nascer várias de uma vez. Galera, eu tenho uma notícia incrível. Nasceu as primeiras quatro tartaruguinhas! Eu tô muito feliz. Nossa, eu tenho aquela luz desligada, eu tenho que desligar. Nossa, fiquei mó claro. Não, vocês vão ver eu sem luz também. Gente, esse aqui sou eu sem luz. O quarto fica meio amarelo mesmo, por causa do mine. Se eu olhar pro céu, ele fica mais azul, ó. Eu vou gravar assim só pelo menos. E ó, gente. Seguinte, eu tô até agora aqui, ó, procurando as coitadas. Eu tô procurando elas instantaneamente aqui, por causa que lá dentro elas não soltavam os ovos, daí não dava pra ficar procurando. Já aqui fora, eu até perdi uma delas. Elas não param de procurar toda hora. Daí eu tô formando os ovinhos e colocando aqui, gente. E daí cresceu os primeiros nasceram tartaruguinha. Agora, conforme o tempo vai crescendo mais, e daí, ó, eles voltam pra rachar, deles acha, cresce a tartaruguinha e daí dá bom. Enfim, tá dando trabalho, mas ainda bem, ainda bem. Ó, e ela vai botando o ovinho aqui, ó. Ela acabou de cruzar, ela já tá cruzando, ó. Botou o ovo, vem aqui de novo, ó. Vai ser mais espesinha e pronto. Significa que já tá pronta de novo pra botar ovo. É muito rápido pro criar elas. O único problema, enquanto você não entende como funciona. E daí os ovos crescerem também demoram um pouquinho, mas daí você não tem culpa, né? Não tem o que fazer, infelizmente. Não é bebezinha, é as quatro, é a tartaruga ninja. É as quatro, é a tartaruga ninja. Não vou falar os nomes que eu não lembro, mas é isso aí. Enfim, eu vou continuar esse processo aqui, galera. Tô feliz que tá dando certo. E deixa eu fazer umas contas aqui, rapidão. Quatro, oito, doze, dezesseis, vinte, quarenta, sessenta. Se eu lotar aqui, é quase um pack. Não tem que ver quanto que cada uma das que vai dropar pra ver se vale a pena. Porque dependendo eu faço mais daí. Enfim, tá indo. Tô feliz. Galera, seguinte, estamos aqui. Meia-noite, quarenta. Todas as tartaruguinhas tá crescendo ainda. E já cresceu algumas. E olha só, nós temos vinte escamas de tartaruga. Eu vou levar lá pra várias dobrinhas, que é a pessoa que eu tô merendo no momento pra conseguir esses itens. E eu vou colocar lá. E depois eu vou continuar aqui, ficando ausente. Me tampando aqui. Deixando passar várias noites no maníaco até crescer os ovinhos. Enquanto eu tô falando com os meninos no Discord. Tô falando com o Apu, com o Lolo, com o House. Tá mó legal. Ó, dropei aqui pro Bruninho. Pra mim pra ele aqui, ó. Tô fazendo mais, só que vai demorar. Em breve eu vou conseguir mais coisinhas aqui de tartaruga. Da Bruninho vai fazer mais e daí vai dar bom. Por enquanto, vou ficar ausente. E vou entrar só mais tarde. Então, até amanhã. É tarde, galera. Tô aqui outro dia. Ignora minha cara aqui, meu cabelo todo. Do cabelo saindo do banho, tá bom? Bom, como vocês podem ver, todos os ovinhos de tartaruga saíram. Top. Também, ó, deixei o Minecraft aqui a noite inteira aqui. E nós temos um pack 21 de escamas. É bem mais do que o suficiente. Vamos lá na wheystone do Kotox, colocar no sistema dele. Ué, ué, eita. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Bom, vamos ver se o Kotox deixou alguma maçã aqui nos nossos baús. E pior que não deixou. Então, muito provavelmente, ele ainda não fez as maçãs do Capiroto, do Nolte, do Capetão. E o Emaine continua aqui. Bom, vamos guardar as escamas de tartaruga aqui. E até o momento, ele só fez duas maçãs encantadas. Ao final de tudo, ele vai ter que ter feito 48. Porque o combinado era 16 pra mim, 16 pra ele e 16 pro Apu. Por causa que, de acordo com as regras do servidor, só pode 16 por pessoa. É, Fina, se não a gente fazia mais. Enfim, galera. Vim aqui pra finalizar o vídeo pra vocês, mostrar tudo. No próximo episódio é o vídeo da batalha. Eu vou literalmente lutar contra o Emaine no próximo episódio. E você vai perguntar, nossa, lá, Jota, cadê sua armadura? Vou te explicar bem rápido aqui, porque eu tenho que fazer o almoço. Sair de casa, voltar, fazer outro vídeo e daí lutar. É, no próximo vídeo eu vou rapidamente fazer a minha espada. Minhas duas espadas, no caso. Pegar todas as minhas ultimeritas e dar upgrade na minha armadura. Pra ficar com a armadura do nada. E o resto é facinho. E quem sabe também, eu quero fazer um arco de nederita. Por causa que ele não pede nível de arco e flash pra usar. E o Apu, ele tá indo atrás de um item aí que pode me ajudar. Que ele vai pegar pra ele, mas eu posso pegar pra mim também, que vai ser da hora. Espero que você gostou do vídeo. Quem gostou, deixa o gostei. Se inscreve no canal, que é muito importante. Vejo vocês amanhã na batalha. Espero que vocês gostem de verdade. E é isso. Obrigado todo mundo que foi essa semana. Semana passada. Tô tortando por mim. E é nóis. Falou e... Opa!